Imagine acordar todos os dias com energia renovada, autoestima elevada e o corpo dos seus sonhos. Você se olha no espelho e vê a transformação. A barriga está mais lisa, a pele mais radiante, e aquela calça que não servia mais, agora entra com facilidade. Isso não é um sonho distante, com detox, é uma realidade ao seu alcance. Detox não é apenas mais um suplemento no mercado, é a solução definitiva para quem deseja perder peso de maneira saudável e eficaz. Formulado com ingredientes 100% naturais e sem contraindicações, detox é a chave para desbloquear a melhor versão de você mesma. Sua fórmula poderosa combina os benefícios de espirulina, psilium, guaraná, agar-agar e picolinato de cromo, garantindo resultados impressionantes. Você já tentou de tudo, dietas malucas, exercícios exaustivos, e mesmo assim, os resultados não aparecem? Detox atua onde outros métodos falham. Graças à sua composição única, ele inibe o apetite por até 8 horas, acelera o metabolismo em até 3 vezes mais, e queima gorduras de maneira seletiva, focando principalmente na região abdominal. Isso significa que você pode finalmente dizer adeus àquela gordura teimosa e recobrar a confiança perdida. Mas o que torna a detox tão especial? A resposta está em sua fórmula exclusiva. A espirulina é conhecida por suas propriedades nutritivas e desintoxicantes, enquanto o psilium, regula o intestino e promove a sensação de saciedade. O guaraná aumenta a energia e acelera o metabolismo. O agar-agar, atua como um laxante leve diurético, e o picolinato de cromo, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, reduzindo a vontade de comer doces. Juntos, esses ingredientes transformam seu corpo de dentro para fora. Imagine os elogios que você receberá, a admiração dos amigos e familiares ao verem sua transformação. E não é só aparência, é saúde, disposição, e uma nova perspectiva de vida. Sabrina Santos, por exemplo, perdeu 18 quilos em apenas 4 meses e relata. Saí de uma calça 46 para uma 40 e me sinto outra pessoa. Detox é o melhor emagrecedor que já tomei. Estou completamente renovada e rejuvenesci uns 10 anos. E não é só Sabrina. Mel Rodrigues, com 31 quilos a menos, diz. Cheguei aos 120 quilos e estava desesperada. Uma amiga me recomendou detox e, em 8 meses, minha vida mudou completamente. Estou com disposição recuperada. Saúde 100% e vontade de viver. Super indico. Cristina Evangelista, após perder 25 quilos em 3 meses, afirma. Detox tira fome e controla a ansiedade. É o único que cumpriu tudo o que prometeu. Parabéns a toda a equipe da Safira Suplementos pela fórmula maravilhosa. Chegou a hora de transformar sua vida. Escolha o tratamento que melhor se adequa a você. São várias opções. 60 cápsulas por R$ 87 cada para eliminar até 5 quilos. 120 cápsulas por R$ 82 cada para eliminar até 9 quilos. 180 cápsulas por R$ 72 cada para eliminar até 12 quilos. E 300 cápsulas por R$ 65 cada para eliminar até 20 quilos. Todas as opções incluem frete grátis e podem ser parceladas em até 12 vezes, facilitando ainda mais sua decisão. E para garantir sua tranquilidade, oferecemos o desafio 30 dias. Se nos primeiros 30 dias você não estiver satisfeita com os resultados, devolvemos 100% do seu dinheiro. Não perca essa oportunidade de mudar sua vida. A promoção se encerra hoje. Clique no primeiro link abaixo na descrição do vídeo. Compre agora e conquiste o corpo dos seus sonhos com Detox. Sinta-se renovada, saudável e confiante. A transformação começa agora. E caso ficou alguma dúvida, não hesite em me chamar pelo WhatsApp abaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima!